Nós vimos há pouco o caso do bandido que foi pego em Jaú, traficante, o irmão dele está sendo procurado. Quem nos trouxe as informações, o Caio Serrinole, ele mais uma vez vem direto da redação para falar desse assalto registrado a uma farmácia no centro de Ibitinga. Deve estar em pânico, com tremedeira, não consegue firmar a marcha lenta, a moça que ficou encurralada pelo bandido, né Caio? Com certeza, né Rodrigo? Um susto tremendo para essa moça, para essa atendente, né? Vendo ali o criminoso empunhar uma arma em direção a ela. Então foram dois criminosos que assaltaram essa farmácia bem no centro de Ibitinga. Essa ocorrência foi na segunda-feira, só que essas imagens foram liberadas somente agora. A gente consegue ver que um dos indivíduos entra na farmácia, finge que está comprando, ele mexe ali em alguns produtos e nesse momento ele pega a arma e vira ali para o balcão, anunciando o assalto, né, Nicolai? Chega ainda a colocar ali o produto em cima do balcão. Agora, nesse momento, ele pula, tira a arma do bolso, pula para dentro do balcão, anunciando este assalto. Cerca de R$ 1.700 foram levados. Até o momento, ninguém foi identificado e a polícia segue com as investigações. A vítima relatou que eram dois homens, dois homens magros, morenos, com várias tatuagens pelo corpo. Ela conseguiu reparar bem nos braços e no pescoço, então eles tinham tatuagens nos braços e no pescoço também. Um deles estava vestindo camiseta preta, que é esse do vídeo, e boné vermelho. O outro, camiseta cinza e boné branco. Então, quem tiver informação, quem, por acaso, encontrar esses elementos, claro que provavelmente estarão com outras roupas neste momento. Mas, às vezes, dá aquela bandeira, dá aquela marcada ali, utiliza a mesma roupa. Se alguém tiver essa suspeita, a polícia fala para que ligue para o 190, denuncie, pelo menos passe essa possibilidade para que eles possam investigar e checar a informação. Agora, que foi um susto, que vai ser difícil de ela passar por isso, vai demorar um tempo até ela ficar tranquila ali para atender, com certeza vai. Além de toda a situação, esse tipo de estresse aí causa um trauma nas pessoas, principalmente quando o assalto é a mão armada. E até a vem. Obrigado.